Quando uma doença surge, um problema de prosperidade, um problema profissional, um problema de família, ele acontece, você vai ver que por trás daquilo tudo, a base daquilo ali, tem a parte que é o nosso sistema de crença, que é o que a gente pensa, é o que norteia a gente durante o nosso dia a dia. É quando a gente vai no banheiro, quando a gente vai tomar um banho, quando a gente vai fazer uma comida, quando vai se deslocar para o trabalho. É nesse momento aí, esse teu eu interior que conversa contigo o tempo todo, é nesses pensamentos aí que estarta o problema. E é um problema muito recorrente, e é difícil entrar isso aí na cabeça das pessoas, que a gente sempre acha que é o externo. A gente sempre acha que o problema é externo, que as coisas acontecem de fora para dentro. Mas é justamente o contrário, as coisas acontecem de dentro para fora. É a gente que cria a realidade, as experiências que a gente vivencia. Você pode ter certeza, para você hoje aqui estar me assistindo, e eu estando aqui falando sobre esse assunto, de alguma forma, de alguma forma, a sua vibração se esbarra com a minha vibração. A gente teve uma atração, uma atração frequencial para você estar aqui me assistindo. Em algum momento você quis buscar uma melhora, você identificou que tinha algum problema com você, você quer ter mais conhecimento, quer ter uma expansão de consciência, quer corrigir certos tipos de problemas. E quando eu me predispus a compartilhar problemas que eu vivenciei, comecei a estudar mecânica quântica, e me predispus a abrir a câmera aqui para poder compartilhar as informações com vocês, houve uma atração frequencial. E aí voltando ao tema, quando eu comecei, eu comecei a estudar mecânica quântica pelo professor Helio Couto, um trabalho lindo aí, que eu super recomendo, logo no início. E houve uma expansão de consciência muito grande, a qual eu sou muito grato ao professor Helio, primeiramente ao criador, e segundo ao Helio Couto. E depois, depois que você estarta o processo, você vai começar a estudar, buscar mais conhecimento, e busquei outros profissionais, outros vivos, outras fontes. E até que eu cheguei ao momento, ainda vou chegar lá, onde eu experienciei. Aí quando você tem a experiência prática da coisa, aí é um divisor de águas, né? Porque é uma diferença muito grande quando você escuta falar e quando você tem um contato. Você pode até cometer os mesmos erros do passado, ou por distração, ou por influência. Isso pode acontecer, porque nós somos seres humanos e não robôs. Porém, por você ter experienciado aquilo, você vai, por você ter um conhecimento, você consegue contornar aquela situação que você lembra, não, é assim, então vou usar esse recurso aqui. Então isso aqui é a expansão de consciência. Você experienciou, você sabe como as coisas funcionam, logo você sabe resolver esse tipo de problema. Então eu comecei lá com o professor Hélio e comecei a utilizar a reprogramação mental dele. Eu escutava todos os dias a reprogramação mental. Eu até deixei uma aqui, hoje, né? Utilizava todos os dias e aquelas informações foram entrando na minha cabeça. E a primeira, Thiago, mas de uma forma concreta, o que mudou? Porque me parece, de repente você que está me assistindo, parece que é uma coisa legal, um som bacana, umas instruções bacanas, mas parece que na segunda-feira, no dia seguinte, nada mudou e tudo acontece de uma forma normal. Pessoal, eu posso te garantir que a mudança, ela acontece. E aconteceu na minha vida de uma maneira muito prática. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida, e fiquem tranquilos que eu vou entrar no tema aqui, vou explicar como é que a gente faz pausar a frequência para ter prosperidade, o que é a prosperidade, eu vou abordar isso aqui. Mas é bom dar essa introdução, tem gente nova, também tem muito tempo que eu não fazia live aqui, então eu acho importante dar esse tipo de informação. Qual foi a principal mudança prática de usar uma reprogramação, de você se reprogramar, de você mudar certos tipos de crença, de você pensar e agir de uma forma A, e agora você vai pensar e agir de uma forma B, mesmo que o resultado aparente que você está vendo seja o mesmo. Qual foi a mudança prática e concreta? Bom, vamos parar de enrolar e falar logo. Eu, antigamente, não tinha, isso há muitos anos atrás, não tinha o hábito de estudar, como hoje, né? Hoje eu passo a praticamente a minha vida toda estudando, e só estou falando de muitos anos atrás. Não tinha o hábito de estudar, e quando, por exemplo, eu estava numa fila de banco, quando eu saía para a rua para resolver alguma coisa, eu botava uma música, ou então tem aquele turbilhão de pensamentos, né? Que a gente sai na rua, olha como está ruim a situação, né? Poxa, mas o meu pai falou aquilo, minha mãe falou aquilo. Aqueles pensamentos que, por uma regra do universo de cair sempre para a parte negativa, para a desorganização, que é a entropia, a gente tem a tendência sempre de ter pensamentos negativos. Isso é normal. Para ter pensamentos positivos, você tem que fazer força, se concentrar, tomar conta da sua mente, até que isso se torne um padrão, como se você fizesse um exercício físico para que você mude, você tem que fazer força. Então era esse o meu padrão. Quando eu comecei a fazer a reprogramação mental, eu senti uma vontade muito grande de começar a fazer. Fazer, 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 produzir, 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 crescer, crescer, crescer. Uma vontade que não é uma coisa que você força. Eu vou dizer um exemplo. Vamos supor que você esteja fazendo um curso, ou um colegial, uma faculdade, algo do tipo. E tem aquela matéria que você não gosta, mas você sabe que aquilo é necessário para a tua vida. Então você vai forçar, porque você não gosta, a fazer aquela determinada situação, porque é preciso. É necessário. Por exemplo, ninguém gosta de ficar horas e horas em uma fila para resolver um problema. Mas você fica ali porque é necessário. Isso é uma coisa forçada. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa que vem natural. Vou ser mais claro possível no que eu quero dizer com relação a exemplo natural. Vamos supor que você já são 6 horas da tarde, você está o dia todo trabalhando, e você saiu na rua apenas para resolver o negócio e vai voltar para o trabalho, porque você sai às 7 horas. Um exemplo. E você passa ali em frente a uma banca de cachorro quente, uma barraca de cachorro quente, você adora cachorro quente, você sente aquele cheiro. Você não precisa forçar para você sentir fome e vontade de comer o cachorro quente. Na verdade, aquilo vem algo natural. Então, é dessa naturalidade que eu estou falando. É essa vontade que muita gente me pergunta, Tiago, como é que eu faço para deixar de procrastinar? Como é que eu faço para deixar de ser preguiçoso? E fazer, às vezes, até ser as coisas que tem que fazer, mas não faço. Eu não tenho energia. Não é nem preguiçoso. A palavra está errada. É de não ter energia, aquela vontade de poder fazer. Então, pessoal, eu também era assim. E isso começou a surgir de uma maneira natural. Eu comecei a estranhar. Eu comecei a ficar tão ávido para estudar, para poder trabalhar, para poder crescer, que eu comecei a estranhar isso. E eu queria mais e mais e mais. E eu estou nesse padrão já, desde muito tempo atrás até agora. 2019, eu estou querendo crescer mais ainda. Quem me acompanha lá no outro canal sabe. Estou fazendo faculdade, tem um canal, tem uns produtos. Agora estou montando uma loja e tal. E a coisa está crescendo, 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 crescendo. De uma tal forma que eu não paro. Não paro de experienciar, de querer crescer, de poder adquirir mais conhecimento. Então, de uma maneira prática, isso aconteceu. Através, principalmente, da reprogramação mental. E o canal iniciou, porque eu, por ter conhecimento de edição, eu sou técnico e eletrônica, conheço bem sobre as frequências, já estudava medicina. Eu peguei um trabalho que já é bom, que era o do professor Hélio Couto, na época, né? E resolvi colocar algumas, acrescentar algumas coisas para o meu uso particular. Isso eu estou falando do passado, né? Não é como é hoje. Eu estou falando do passado. E aí, eu resolvi compartilhar. E aí, foi um sucesso. As pessoas gostaram muito e tal. E aí, eu comecei depois disso. Depois disso, eu estou falando 2007, né? 2007 foi quando eu comecei, não é uma coisa recente. Aí, eu comecei a elaborar minhas próprias frequências, né? Através de softwares e tal, para determinados fins, até frequências para repor, por exemplo, vitamina B12, D13, enfim. Essas coisas. E, Thiago, como é que você faz, né? Como é que você faz para você usar uma determinada frequência para adquirir prosperidade? Primeiramente, eu quero falar, eu quero fazer a diferença entre prosperidade e riqueza. Porque muita gente, quando eu falo prosperidade, a pessoa só pensa na parte do dinheiro, milionário, algo do tipo. Não é bem assim, pessoal. Eu vou dar dois extremos, porque o universo, o universo, ele quer de você que você não entre em conflito consigo mesmo, que você vive uma vida plena. É a busca da felicidade, o maior tempo possível. É claro que é impossível nesse planeta aqui, nesse plano, a gente ficar feliz o tempo todo. Mas é buscar a felicidade, é buscar a harmonia consigo mesmo. Então, vamos dar um exemplo. Você tem uma pessoa que é milionária, vamos supor, tem lá seus 15 milhões na sua conta bancária. porém, essa pessoa está doente, ela toma um monte de remédio todos os dias, seus filhos o abandonaram, seu relacionamento com seu marido é o pior possível. Então, mesmo ela tendo aquela conta bancária toda, então ela tem aquele dinheiro todo, você que de repente não tem, é uma pessoa assalariada, não tem recursos, de repente vive uma qualidade de vida muito melhor do que a dela. porque de repente a sua vida, por exemplo, pessoal, não está tão ruim assim comparada a dela. De repente você ama a sua esposa, sua esposa está tudo bem, de repente o seu lado profissional, você está estudando, está crescendo. Então, você há de conviver comigo porque você não pode afirmar, perante esse exemplo que eu dei agora, referente a essa mulher que teria, não sei quantos milhões na conta, você não pode afirmar 100% com segurança que se trata de uma pessoa próspera. Você não se sentiria à vontade de falar com prosperidade, ela apenas tem uma conta bancária avantajada, isso é uma coisa, prosperidade é outra. Vamos analisar um outro extremo? Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa humilde, simples, que faça um serviço assalariado, digno, normal, por exemplo, um porteiro, um trabalho digno, importantíssimo para a sociedade, e ele vive a sua vida muito bem, ele adora ser porteiro, adora fazer aquilo, para ele a vida dele está completa, para ele o salário dele está tudo bem, ele tem um bom relacionamento com os filhos, com a esposa, a família está tudo bem, no final de semana ele faz o churrasco, está sempre feliz, ele se sente completo, ele se sente bem acordar cedo e pegar o trabalho e ver as pessoas e tal, pessoal, isso existe, eu já encontrei pessoas assim. Então, você vai dizer que essa pessoa, por outro lado, essa pessoa, nesse segundo exemplo aí, não é próspera, não vive a sua vida plena, não, para ele está tudo bem. Então, a questão de dinheiro, ele não tem a ver diretamente com prosperidade, não, prosperidade quer dizer você viver uma vida plena, uma vida sem conflitos, em harmonia, isso que quer dizer prosperidade. Quando você não tem doença, você tem um bom relacionamento, quando você vive a sua, você está feliz consigo mesmo, aí você tem prosperidade. E é disso que eu vou conversar aqui, é disso que eu estou conversando aqui, tá? Se você, 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 para você ter prosperidade, se você quer ter prosperidade, e também quer ter riqueza financeira, quer ter dinheiro, e isso te faz bem, isso te traz em harmonia, entendeu? O universo, pessoal, ele é bondoso, ele é bondade, você tem todo o direito de ter todo o recurso, todo o dinheiro que você puder no mundo, não tem problema nenhum, a busca é para a harmonia, se você se sente bem em tantos, tantos milhões e tal, você busque isso. O problema, o problema é que, é o que acontece, o problema está no nosso sistema de crença, o problema sempre está aí, é necessário você corrigir aquilo, né? Eu vou, ao final da live aqui, eu vou dar uma técnica muito interessante, que você pode aplicar, que eu já apliquei, já até falei em outras lives aqui, anteriormente, mas vou repetir, no finalzinho da live, eu peço a vocês que coloquem em prática, o que é importante, não deixa em descrédito não, faz o seguinte, testa para ver a mudança, eu sempre falo isso, testa antes, para você poder ver o resultado, né? Então, onde, vou dar uns exemplos, com relação ao nosso sistema de crença, porque quando a gente fala de sistema de crença, a gente pensa, de repente, em coisas grandes, mas quer ver uma coisa mínima, você, por exemplo, acordou, você é mulher, vou dar um exemplo aqui, você acordou, para poder ir ao trabalho, e você colocou uma blusa, na pressa e tal, aí depois, num olho, você pensa assim, caramba, não era para ter colocado essa blusa, hum, essa blusa está feia, e não sei o que, começa aquele pensamento, te criticando o tempo todo, só que, e esse tipo de pensamento, se você for perceber, aí vamos supor, né? Vamos supor que você chegou no teu trabalho, e as pessoas, os pensamentos, se você pudesse ler os pensamentos das pessoas, que estão observando, tem gente que nem reparou na sua roupa, e tem pessoas que, pelo contrário, né? Tem uma colega de trabalho, que olhou, pô, liberada para outra coisa, e esse pensamento negativo, te puxa, baixa, o seu estado, é, é, frequencial, né? Então, olha só, uma técnica bem bacana, esse self talk, aí, essa, essa conversa interna, que você tem consigo mesmo, que se transforma, essa pessoa, no seu amigo, então, por exemplo, se você colocou, essa blusa aí, que não te agradou, você é mesmo, caramba, eu coloquei a blusa, que não era para ter colocado outra, tá bom, mas eu me perdoo, sou ser humano, eu me permito errar, não, outro dia, eu vou colocar a blusa, na próxima vez, eu vou colocar a blusa, que eu gostaria de colocar, pronto, deu um ponto final, agora, próximo pensamento, e qual pensamento eu vou ter? Pensamento positivo, de repente, eu estou no trabalho, como é que eu passo, para poder sair desse trabalho aqui? Onde eu realmente gostaria? Você não precisa nem ter a resposta, só fazem perguntas para o universo, porque ao tanto de você perguntar, uma hora a resposta vai vir no seu colo, assim, você, pô, eu não estou satisfeito aqui, eu queria, eu queria fazer uma coisa que eu gosto, da universo, o que que eu, e fique pensando, o que que eu gostaria, será que eu gostaria, de repente, de dar aula, de ser empresário, ou trabalhar na tal empresa, ou de fazer uma faculdade daquilo, começa a se perguntar, sabe, a se concentrar em perguntas, em respostas, naquilo, que realmente você, naquilo que realmente você quer, então você vê, pode observar, que são nesses, pequenos exemplos aí, que acaba, acaba puxando você, acaba baixando a sua, a sua frequência, pessoal, todos nós, somos como se fosse uma, uma estação de rádio, como se fosse uma rádio, um receptor ambulante, por exemplo, você pega o seu rádio lá, é, vou dar um exemplo, da do Rio de Janeiro, você pega o seu rádio lá, você bota 99.9, vai tocar JBFM, não tem como tocar outra rádio, se você quiser tocar, antena 1, você vai ter que mexer lá, no ajuste, mudar a sua frequência, para você, entrar em sincronia, e receber a outra frequência, na verdade, a gente também, é a mesma coisa, quando, a gente tem bom, quando você, fica empolgado, por exemplo, com uma ideia, nossa, eu vou abrir um negócio, eu vou fazer, seu estado de frequência, eu vou estar lá em cima, quando você tem, maus pensamentos, ah, não vai dar certo, ah, minha família, não vai aprovar, aí seu estado de frequência, começa a diminuir, enquanto aquela pessoa, está no estado de frequência, muito rápido, você está no estado, de frequência baixo, e esse estado, de frequência baixo, é que, acaba te atrasando, e, o que você pensa, que quando você, vai montar uma coisa, para você, que você quer sair, daquela situação, logo depois, vem aquele pensamento negativo, porque você ainda acha, porque, o externo, é que manda, na sua vida, você esquece, que, o externo, é reflexo, dos pensamentos, que estão, na sua, na sua mente, Tiago, então, porque, presta bem atenção, no que eu vou falar agora, que é muito importante, esse entendimento, presta bem atenção, você está seguindo o raciocínio, aqui, que eu estou, do minha explicação, presta bem atenção, que entender isso aí, é fundamental, para, para você, para você, sair, desse, da situação problemática, e você alcançar, o que você sempre quis, vamos supor, um exemplo, vamos dar, um exemplo, é, eu estou com uma, tem uma pessoa, um colega, e, um amigo mesmo, e esse amigo, está doente, e agora, eu aprendi, com a mecânica quântica, que se eu pensar, que ele está curado, eu tenho que ter, bom pensamento, e tal, eu vou, eu vou curar ele, beleza, aí, você pensou certo, você vibrou, 100% de certeza, não duvidou, aí, o seu amigo, morreu, vai, tchau, calma aí, eu aprendi na mecânica quântica, vi e tal, eu pensei, logo, era para ter tido aquele resultado, eu digo não, sabe por que não, pessoal, é, quando você, o universo, é cheio de possibilidades, infinitas possibilidades, você pode ser o que você quiser, as coisas podem acontecer, você como você quiser, da forma como você quiser, são infinitas possibilidades, só que, você está escolhendo, as possibilidades, o tempo todo, por exemplo, se você é uma pessoa, que, pratica musculação, vai em uma academia, por exemplo, você tinha outras opções, na verdade, você podia praticar, por exemplo, vôlei, uma luta, então, são infinitas possibilidades, você escolheu fazer musculação, presta bem atenção, pessoal, que isso é exemplo simples, que vai fazer você entender, segue o raciocínio só, então, você escolheu a musculação, dentro de infinitas possibilidades, você tinha várias possibilidades, e você escolheu a musculação, ok, vamos supor, que do nada, você mude, você aprendeu, sua mecânica contínua, olha a sua analogia, vai entendendo a comparação, que eu estou fazendo, você mude, você fala assim, não, eu não quero fazer mais musculação, eu quero praticar futebol, um exemplo, um exemplo aqui, não é o dado em si, não é importante, o exemplo, a ideia aqui é importante, vou praticar futebol, você vai te convir comigo, que você vai ter que ir lá, na academia, onde você vai, você vai ter que, de repente, pagar a mensalidade, você vai ter que informar, que você vai cancelar, que você não vai praticar, você, depois que você cancelar, né, você vai, de repente, você tem algumas roupas, que você utilizar, você vai ter que abrir o armário, pegar a chave, tirar, né, depois vai ter que se inscrever, na escola de futebol, se tiver exame médico, você vê que não é uma coisa assim, de um dia, para o outro, é uma coisa que vai, que é uma série de detalhes, uma série de recursos, até você conseguir aquilo, esse exemplo, que eu estou dando, pessoal, é a mesma coisa, que acontece na nossa vida, o que eu chamo, o que eu dou exemplo, muito bacana, para poder você entender isso, são de portas, se você abriu aquela porta, antes você tinha infinitas possibilidades, você escolheu aquela porta, você vai ter que passar, por todo o corredor, olha a comparação, que eu estou fazendo, falando, vai ter que passar, por todo aquele corredor, até alcançar a outra porta, quando você chegar, na outra porta, você tem, outra vez, infinitas possibilidades, mas agora, que você entrou naquela porta, você vai ter que atravessar, todo aquele corredor, então, é exatamente isso, se você agora, você está em uma situação financeira, que é ruim, e, de repente, você está desempregado, totalmente sem dinheiro, já botou currículo, já fez de tudo, vamos supor que você agora, Tiago, eu quero sair dessa situação, eu vou empreender, eu gosto, por exemplo, de fazer salgados, vou montar salgado, você mudou a sua frequência agora, porém, não se esqueça, que a realidade, que você está vivendo agora, ainda é da escolha, que você escolheu lá atrás, então, entenda, que, você escolheu agora, legal, você vai receber todas as benéficas, se você não duvidar, se você não, colocar pensamentos negativos, se você não fizer nada, nada de errado, você vai ter que, ter que atravessar, todo esse corredor, até, o que você colapsou, começar a chegar, é como se fosse, vamos supor, uma fita passando, né, você mudou, é como se você mudasse, lá para frente, aí a fita está correndo, 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 até chegar a nova fita, entendeu? Essa é a comparação, então, só que, por você não ter esse conhecimento, simples e básico, esse entendimento que eu estou passando aqui, quando você tem o teu pensamento, e, no minuto seguinte, ou no dia seguinte, tem uma coisa totalmente contrária, ao que você pensou, você volta com todos os pensamentos antigos, só que você não tem a maturidade, e o conhecimento ainda, que, você vai ter que precisar, passar por toda aquela experiência, e experienciar tudo aquilo, que você escolheu lá atrás, é normal, porém, se você manter a sua frequência, o foco, não pensar negativo, aquilo vai passar o mais rápido possível, e passa mesmo, as coisas, quando a gente escuta, que um pensamento muda, a realidade que você pode, com um pensamento mudar, é assim mesmo, porém, você não pode duvidar, você não pode ficar perdendo tempo, falando mal de ninguém, pessoal, olha só, você imaginou o tempo que você perde, falando que o Brasil está em um estado ruim, que isso, ou vendo uma televisão, olha o tempo que você perde, todo esse tempo que você está perdendo, você podia estar dedicando, focado 100% no que você quer, naquilo que você quer, sempre reverta, tudo, todos aqueles pensamentos, tudo aquilo que acontecer de ruim, canalize isso, com uma coisa boa, para aquilo que você quer, entendeu, e, onde a frequência vai entrar nisso, aí a gente vai começar a entrar, propriamente dito, no tema aqui, como usar a frequência, a frequência, pessoal, ela vai forçar, né, literalmente, através de uma ressonância, através de uma noção, que o seu estado frequencial, começa a aumentar, então, é, é, um exemplo de frequência, que a gente utiliza, por exemplo, micro-ondas, você coloca lá, a sua comida, a sua comida, está numa frequência X, os elétrons, estão se movimentando, de uma forma tal, e aí, quando você liga o micro-ondas, frequências, começam a incidir, naquele alimento, os elétrons, começam a se movimentar, e tem um tempo, você sabe que não é assim, então, a comparação é muito boa, os elétrons, começam a se movimentar, gerando calor, até esquentar a comida, então, a mesma coisa acontece, com as frequências, você vai começar a escutar, seja usando os fones de ouvido, seja para humanizar o ambiente, porque o ambiente, também tem frequência, então, muito importante, tem frequência para o ambiente, tem frequência, que é para uso interno, que são os com fones de ouvido, no meu canal, aqui, tem frequência para as duas partes, né, por exemplo, eu tenho a frequência do sinos, que é excelente, para poder purificar o ambiente, mudar a frequência do ambiente, para aquilo que você quer, muito boa, talvez seja melhor, que está de graça no canal, né, e você pode utilizar uma outra frequência, para poder, por exemplo, frequência para poder atrair alegria, para prosperidade, todas essas frequências, que você vai escutar com o seu fone de ouvido, ou até mesmo a reprogramação, onde eu coloquei uma reprogramação, escute aquela lá, você vai usar todos os dias, né, e aí ele vai aumentar o seu estado de frequência, aí que você, o que você, o que você tem a fazer agora, que o seu estado de frequência está alto, é aproveitar que ele está alto, e colapsar tudo aquilo que você quer, se você ainda não tem certeza, de como sair, você não sabe a solução, por exemplo, você está desempregado, está com uma série de problemas, você não faz ideia, de como sair daquela situação, você já está até cansado de pensar, ou como é que você vai pensar, para poder sair nisso, você vai começar a focar, nas perguntas, já que você não sabe, começa a perguntar ao universo, aí você começa a fazer perguntas, raciocinar de como elaborar uma pergunta, e aí você vai fazer essas perguntas todos os dias, e a resposta vai vir, tá, quando a resposta virar, por exemplo, você decidiu assim, eu quero, que nem tinha uma pessoa que estava no meu canal ontem, eu não lembro, acho que é Denise, eu não lembro agora, que ela falou que ia fazer a faculdade de medicina, quando a resposta virar, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida, o que você quer fazer, vamos supor que eu quero, vamos botar um exemplo aqui, eu quero vender salgado, vou abrir uma tendia aqui na porta de casa, vou vender o salgado, um exemplo, então agora você decidiu o salgado, colapsou, vai até o fim, você vai começar a colocar a data, data de quando você vai comprar, data de quando você vai iniciar, e principalmente aonde você quer chegar, e quanto você quer faturar, por exemplo, se você quer montar uma venda de salgado, e você quer faturar, vamos supor, 10 mil reais por mês com venda de salgado, você vai escrever isso, eu quero faturar 10 mil reais venda de salgado, e eu tenho um prazo de 6 meses, um exemplo, até a data tal, você vai escrever isso aí, com toda certeza, sem duvidar, vai forçar a barra mesmo, porque pessoal, se você não transpor, esse obstáculo, não tem como as coisas mudar, lembra, não é do externo para dentro, para dentro, é de dentro para fora, vem daqui, o que você vê no exterior, é reflexo do que você está pensando aqui, você vai escrever, e uma dica que eu dou mesmo, para poder testificar aquilo que você quer, você vai escrever o que você quer, com detalhe, tudo de prazo, nada de quando eu, datado, tudo preciso, a precisão, tal como você, é preciso na hora de você escolher, a temperatura de um ar condicionado, eu quero 15 graus, beleza, 15 graus, nada, nada de imprecisão, ah não, daqui a pouco, esquece isso, você tem que ser 100% preciso, na hora de você pedir, para o universo, você tem que ser cibernético, cibernético, é ser preciso no que você quer, é data, tempo, aonde, como, essas informações, tem que estar todas ali escritas, e você assina, de próprio punho, vai no cartório, manda autenticar a sua assinatura, e agora, pessoal, você já colapsou, e testificou aquilo que você quer, como agora você escolheu, automaticamente, você vai começar a trabalhar, para poder chegar, aquilo que você quer, você vai, você vai começar a pensar, do ponto de perspectiva, do onde você quer chegar, e o universo vai começar, do nada, e é do nada mesmo, a começar, a te dar coisas, ferramentas, de recursos, para você vir, por exemplo, você quer ver um exemplo, você quer, vamos supor, o exemplo aqui, da venda de salgados, é só um exemplo, tá pessoal, vamos supor, da venda de salgados aqui, você vai precisar, sei lá, comprar uma mesa, para colocar os salgados, um exemplo, comprar uma mesa, como você já escreveu, já pediu, já está trabalhando, já está maquinando, de como você vai fazer, a pessoa, ou que você vai comprar a mesa, você nem viu ainda, você pode ter certeza, que essa pessoa, é uma pessoa chave, que vai te ajudar, de repente, você vai comprar a mesa, e eu também vendi a salgada, tem uma fritadeira aqui, vou fazer um preço, bem mais barato, que está jogado aqui, você quer levar também, ou então, vou te dar uma dica, o fulano de tal, está alugando, um lugar, que é um ponto bom, para caramba, você está entendendo, como é que as coisas funcionam, no universo, é sempre, de dentro, para fora, e uma dica, que eu quero dar aqui, uma dica, uma dica, odierna, uma dica, atual, é o seguinte, você tem que entender, pessoal, que, é, a, o atual momento, ao qual a gente está vivendo, e você vai, implementar, aquilo que você quer, é, eu dou, eu dei esse exemplo aqui, de salgado e tal, mas pode ser, procurar um emprego, pode ser, você tem que estar realizado, com o que você quer, você tem que fazer, montar o que você quer, de acordo com 2019, vamos fazer uma pergunta, vamos fazer uma, uma pergunta simples, aqui, para, para, para você, para você poder testar, por exemplo, montar uma loja, física, vamos botar do suplemento, né, que até que estou montando uma loja, montar uma loja física, de suplemento, né, isso é coisa do passado, a uma coisa de 2019, né, perguntinha simples, bom, e na década de 80, tinha-se loja vendendo suplementos? Tinha-se, então é uma coisa, antiga, não é uma coisa nova, não estou dizendo, que você com uma loja física, não venha ter sucesso, se você pegar uma loja, implementar algo novo naquela loja, uma inovação, isso pode acontecer também, você pega uma coisa antiga, implementa uma coisa nova, dá uma nova roupagem, então, eu não estou dizendo, que abriu uma loja física de suplemento, não vai dar certo, não, desde que você implemente algo totalmente novo, né, deixe esse parênteses aí aberto, agora, se você montar um negócio online, um sistema de negócio online, através de um aplicativo, que a pessoa pega o aplicativo, e faz ali o seu pedido, ou de repente, o teu pedido é uma forma diferente, tipo assim, o salgado vem embalado naquele papel tradicional, você vai colocar num pote mais bonito, redondo, trazer de uma forma diferente, aí você começa a ganhar dinheiro, porque você está implementando uma coisa nova, atual de 2019, eu vou dar um exemplo, por exemplo, há um tempo atrás, quando começou, por exemplo, a venda de açaí, só estou dando um exemplo, quando começou a venda de açaí, pessoas vendiam naquele copo, principalmente na hora do Rio de Janeiro, a pessoa vendia naquele copo, e vende até hoje, coloca lá cobertura, um monte de coisa, e teve uma pessoa que teve uma ideia, de pegar um balde, uma barca, por exemplo, e vendeu pra caramba, ele pegou uma coisa antiga, e implementou algo novo, então, hoje, hoje em dia, até estava comentando isso no outro canal, as coisas estão se caminhando, para quê? Para a questão de internet, a questão de, tudo está interligado, aplicativo, e, principalmente, voltado a atendimento a pessoas, pessoal, não esqueçam desse ponto principal, porque o que está acontecendo, o que tem acontecido muito, é o seguinte, as grandes empresas, deixa eu dar uma dica aqui, bem interessante para vocês, as grandes empresas, estão englobando, estão comendo, as ideias de pessoas, que são pequenas, que estão em ideias boas, então, por exemplo, vamos supor que você está lá, vendendo o seu salgado, e você está fazendo um sucesso, aí você escutou, que tem um aplicativo, de nome tal, que é grande, e você pode se cadastrar lá, só que o teu salgado, que você vende, é uma ideia nova, você botou um tempero diferente, é uma forma de vender, e tal, e tal, e tal, e tal, não faça isso, você tem que trazer o cliente, para você, o mais próximo de você, se duvidar, até ser seu amigo, hoje, as pessoas estão cada vez mais, tendo menos contato com o humano, cara, olha só, quando você liga, com a empresa de cartão, para poder resolver algum problema, a menos que você queira consultar o saldo, algo prático, que é a intensidade de falar com alguém, a primeira coisa, onde que está o 9, é que eu quero falar com o ser humano, e hoje está cada vez mais difícil, porque estão implementando os robôs, e hoje você só fala com o robô, ah, porque é o robô tal, aí tem aquela mensagem bonitinha, e tal, você fica com uma raiva, e está cada vez, isso está se perdendo, então, se você for na contramão, montar o que você quer, voltado para ser humano, voltado para as coisas, usando as tecnologias que a gente tem hoje, aí você está, aí você tem aumentando a probabilidade, de ter sucesso, e, para você poder sair da situação que você está, para você poder ter prosperidade, por exemplo, para você ter a vida plena, você vai ter que fazer força, você vai ter que ter uma mudança de 180 graus, você tem que implementar energia, você tem que ser uma pessoa motivada, você tem que mudar a forma como você pensa, usar a reprogramação, a reprogramação mental, estudar, se concentrar naquele, na forma como você pensa, se tiver que perdoar alguém, perdoe, porque, não, o não perdão, para uma mãe, para um pai, para um irmão, ou algo do tipo, mais que tenha feito, as atrocidades, para você, ou até se auto-perdoar, porque você cometeu um erro na sua vida, e você se arrependeu, nunca mais você perdoa, tudo isso, canaliza, te puxa para baixo, e gera até doença, então, como você é uma pessoa esperta, você, eu vou perdoar logo isso aqui, porque eu preciso viver, e viver, é conseguir aquilo que eu quero, a felicidade plena, porque eu vou ficar nessa condição aqui, de ficar, abaixo, ficar nessa condição aqui, de submissão, tá, então, tem muita frequência aí, disponível, o pessoal utiliza as frequências, tá, eu utilizo que você, tanto, utiliza as frequências, para o ambiente, tanto, as que são utilizadas, como fone de ouvido, faça, a técnica da carta, que eu, eu sinalizei, é, para vocês, que vocês vão obter resultado, quanto mais você usar as frequências, quanto mais você repetir esse processo, ter mais conhecimento, estudar mais a respeito do assunto, ver como, como, como compensa, maior, vai ser o teu, o teu resultado, e eu quero dar uma dica aqui, final, que hoje a live aqui, é, é, bem rapidinha também, que, é, é, hoje o dia foi bem corrido, é o seguinte, tem um, tem um canal, que eu sugiro muito, para que vocês assistam, começa a aprender, principalmente quem quer, aqui, aqui no canal, eu tenho vídeos aqui, é, sobre a introdução à mecânica quântica, né, tem uma série de vídeos aqui, para quem não quer, quer iniciar, quer aprender desde o início do Beabá, então, eu tenho vídeos aqui, tá, eu, depois eu posso deixar até a playlist aqui embaixo, eu, eu tenho algumas playlists, se você for ver, eu tenho playlist, de introdução à mecânica quântica, você pode aprender comigo, eu falo dessa forma simples aqui, que todo mundo gosta, né, tem uma, uma playlist só de frequências, com mais de 100 frequências, que você pode colocar no ambiente, ou pode escutar, ali também tem a frequência do, das tigelas do código, tá liberado lá, enfim, tem de tudo, e, o canal, voltando, que eu quero falar, se você, além, além do trabalho aqui, tem um canal que eu recomendo, que eu mesmo escuto, é muito bacana, chama-se, os trabalhadores da luz, gosto muito desse, desse trabalho, tá, então, sugiro que vocês pesquisem aí, tá, eles nem me conhecem, mas eu estou indicando, porque o objetivo aqui, é ajudar as pessoas, tá, é, é um trabalho muito bom, se não se preocupe em julgar, em ter, não, só escute, isso aí, faça um, pelo menos escute aí, um vídeo por dia aí, que isso vai começar a mudar a forma como você pensa, vai começar a te dar uma paz, por exemplo, se você, se você saiu com o carro ali, e sem querer, você esbarrou ali, na traseira do cara, você vai entender, não, eu, eu experienciei, claro, conforme você vai aprendendo, eu, eu tinha que experienciar isso, isso está acontecendo na minha vida, porque quer, está querendo me mostrar alguma coisa, que eu preciso mudar, pessoal, tudo que acontece, é reflexo do que está aqui dentro, e essas coisas que acontecem, na, externo, que às vezes a gente fica estressado, é para o nosso bem, eu vou dar um exemplo aqui, que eu sempre falo, é o seguinte, você está, você está fazendo uma viagem, você quer chegar no ponto X, e está viajando, está viajando, você está na dúvida, eu acho que não é esse caminho aqui não, está lá, quilômetro, aí você vê uma placa, informando que você está pelo caminho errado, o caminho é ao contrário, pô, calma aí, você não vai ficar com raiva da placa, a placa apareceu ali, para poder te ajudar, para falar assim, ó, você está no caminho errado, então, se aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, você saiu, bateu com o carro, algo do tipo, fique tranquilo, aquilo ali está querendo te mostrar, que você precisa mudar, de repente você está na frequência, está com a mente atormentada, você precisa se concentrar, você precisa fazer uma meditação, a meditação é muito importante, que a meditação, ela dá uma pausa, na tua frequência, e essa pausa é importante, para poder trazer tudo aquilo que você quer, então, deixa eu só, vou parar para aqui, vou agradecer as pessoas que estão me assistindo aqui, 27 pessoas assistindo, sejam todos bem-vindos no canal, quem quiser, se inscrevam, pode compartilhar, eu tenho um canal de saúde, chama-se Baduno Modular, eu estou falando todo dia, às 8 horas também, lá sobre saúde, muito interessante, as pessoas estão gostando muito, o link está aqui embaixo, eu tenho um pacote de frequência também, que são uma frequência especiais, aí tem a frequência do ouro, tem a frequência da prata, tem uma série de frequências, tem uma frequência lá, que é só prosperidade, que é informação o tempo todo, são 6 horas de informação o tempo todo, para você te reprogramar sobre prosperidade, como você pensar como uma pessoa próspera, lembrando que prosperidade, não é só a parte do dinheiro, também tem dinheiro também, mas é uma mudança comum total, tudo isso está no pacote, o link está aqui embaixo, para quem quiser fazer a equilíbrio, aproveita também, ajuda esse trabalho, então quero agradecer aqui, o Paulo Sérgio, o Bruno Souza, o Mauro Zanardi, a Thaís, a Deolinda, a Cássia Carvalho, o Mauro Zanardi, adorei a programação mental, para o Helicotro, bacana Mauro, aproveita quando está disponível, aí online, é o que eu utilizei muito, e resolvi compartilhar com vocês, a Elia Xavier, Monteiro Piri, primeira vez, seja muito bem-vindo, Monteiro, a Sandra Massa também está aqui, boa noite, deixa eu ver, Cláudia Andres, boa noite, que o Eterno nos abençoe, estava ouvindo a última frequência, atraiu muita sorte, postado aos gratidão, sim Cláudia, as frequências, elas funcionam, pode escutar, é uma forma de você, como assim, pegar no trampo, digamos assim, que escutando a frequência, automaticamente, vai forçar você, aumentar o seu estado vibracional, para poder atrair aquilo que você quer, as frequências são maravilhosas, e no meu canal, pessoal, apesar que tem muita gente nova aqui, mas pessoas que são mais antigas, como a Deolinda, até mesmo você Cláudia, que já está acostumado a escutar, sabe da seriedade do meu trabalho, então eu não vou colocar qualquer coisa lá para vocês, porque tem isso também, infelizmente, você não pode confiar em qualquer frequência, porque tem subliminares, tem frequência ali, que pode acabar te prejudicando, aqui no canal, você tem a certeza, que você está diante de uma pessoa, de um trabalho, que está fazendo com carinho, com o principal objetivo, de poder ajudar as pessoas, tá bom? Então, é muito bacana, todo mundo tem uma da Hélio Couto, é incrível, sim, gosto muito, seja bem-vindo ao canal, Vibração Humana também está aqui, muito obrigado meu amigo, Bruno Souza, ele deveria fazer mais palestras gratuitas, mas sou muito grato, também sou muito grato a ele, aqui já faz sonância harmônica com ele, está perguntando, se conheci, conheço muitos, sim, feliz, Cássia Carvalho, também seja bem-vinda, Tiago, gostou, eu gostaria de saber, se devo ouvir, uma a cada dia, e se posso deixar tocar, no ambiente, olha só Cláudia, deixa eu dar uma dica para você, você deve utilizar, uma frequência para o ambiente, a melhor que eu recomendo, é, dos sinos, tem um sinos, que tem um detalhe vermelho, enfim, dá uma olhada aí, se você entrar na minha playlist, você vai encontrá-la, tá, que é para o ambiente, e, as frequências que é utilizado com fone de ouvido, você pode utilizar todos os dias, sem problema, mas deixa eu te dar uma dica aqui, que poucas pessoas sabem, se você estiver escutando uma frequência, e essa frequência está te incomodando muito, está sendo danoso, assim, danoso não, mas está sendo meio puxado, é porque certamente, é aquela frequência que você mais precise, não quer dizer, que você escutando uma frequência, que você sente num estado maravilhoso, muito bom, que aquela frequência não é importante para você não, também é importante, mas são efeitos diferentes, a que está, a que te dá um estado de prazer muito grande, ela está te privilegiando, ela está te trazendo a calma, está te trazendo a pausa, para que o universo traga as coisas que você quer, agora, aquela frequência que você escutar, que te está incomodando, ela está fazendo a limpeza, e toda limpeza dói mesmo, tá bom? Então, só essa pequena dica aí, talvez tenha gente que não, que não saiba disso, agradecer aqui a Sandra Cristina, Maria Júlia Múlia, a Cássia Carvalho, o Edson Ricardo, segurança Taipu, boa noite, qual e-mail para enviar o comprovante de compra? É canal thiagolinox, arroba gmail.com, tá bom? Ah, até deixou aí, obrigado, Thais, por ter deixado aí, link está aí, o e-mail está aí, para quem quiser, a Claudia Anderson, é que eu estou fazendo, usando o meu tempo para ouvir, coisas boas até a hora de dormir, ouço as frequências, sinto uma grande mudança, Claudia, se você quiser, se aprofundar na questão de, de, de prosperidade, sugiro que você faça a aquisição, aqui do meu pacote de frequência, que tem uma frequência lá, sua preferidade, são mais de 6 horas, é incrível, se você fizer aquilo ali, durante 30 dias, a sua mente vai pensar, de uma forma totalmente diferente, e sabe qual vai ser, o senso de percepção, sobre isso, quando você tiver, com as melhores pessoas, que você ficava antes, e você vai, caramba, olha como fulano pensa, olha como é que, você vai ver que tua mente, vai estar anos de luz daquilo, aí você tem certeza, que você já se reprogramou, e que você já está, num estado vibracional, muito diferente, né? Agradecer aqui, a Cocita Campos, também por estar por aqui, a Deolinda de Oliveira, gente, eu fiz a técnica, da carta na Páscoa, realmente funciona, poderosa, muito obrigado, Deolinda, Deolinda aqui, agora que ela compartilhou, né? Ela me contou essa história, e foi realmente muito bacana, né? Foi até emocionante, então pessoal, quem está assistindo aqui, esse aqui é um trabalho sério, tá? Você não tem nada a perder, sugiro que você teste, né? não fique desconfiado, não, você não tem nada a perder, teste para você ver, como é que você vai ver o resultado, você pode mudar a sua vida, começar a mudar a sua vida, ainda hoje, eu mudei a minha, eu, eu sou uma pessoa que, é, fiquei doente, enfim, minha história é longa pra caramba, tá bom? Então eu também consegui me curar, e hoje eu estou vivendo em prol de ajudar as pessoas, é muito bacana, o meu estado frequencial, a minha forma como eu penso hoje, é muito diferente de anos atrás, você também pode ter isso também, todo mundo está no estado de evolução, Cláudio Holanda disse aqui, boa noite, Elia Xavier, funciona mesmo, as frequências, obrigado, obrigado Elia Xavier, pelo, pela, pela, pelo compartilhamento aqui, da informação, então é isso pessoal, hoje a live um pouquinho mais rápido, é, é, eu como eu falei, eu vou estar fazendo, é, live com mais frequência, tá, é, tanto aqui nesse canal, quanto no canal Baduno Modular, quem ainda não é inscrito, sugiro que, sugiro que escreva, o link está aqui embaixo, eu falo só sobre saúde, o conteúdo é bem bacana, as pessoas estão gostando muito, a Cossita, a, a Cláudia, a, a Deolinda, pessoal que já me acompanha lá, tem gostado bastante, então não perca essa oportunidade, de repente você tem um problema de saúde, ou, ou alguma outra pessoa tem, você quer ajudar alguém, lá a gente se aborda a medicina natural, as coisas que realmente funcionam, né, pessoas, muita gente aqui não sabe, eu estou me aprofundando mais ainda no assunto, né, estou, iniciei a minha faculdade de química, estou, é, estudando mais a fundo, para poder montar, usar recursos, assim, da natureza, para poder ajudar as pessoas, coisas que não tem a solução, e agora está começando a ter solução, então, como eu falei, hoje eu vivo, para a questão da sociedade, então, eu quero agradecer a todos, que o criador abençoe todos vocês, aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux, um abraço a todos, até a nossa próxima live, muito obrigado, tchau pessoal, e aí e aí